Viola Pagodeira Vou cantar agora Viola Pagodeira Sozinho mesmo Não tem parceiro mas Na hora que der a gente vai arrumar um parceiro Pra cantar comigo essa música Viola Pagodeira Minha fonte de alegria Rainha das madrugadas Na noite de cantoria Ela sempre me acompanha Chega a gemer nos meus braços A viola que eu conteio Tem as dez tochas de aço Onde tem som de Viola e um cantador no compasso Alegria é permanente e certeza não tem espaço Igual os dez mandamentos da Escritura Sagrada A beleza do ponteio É por Deus abençoada É dos pés do catireiro Do verbo do repentista É do verso do poeta É na ginga do sambista E do sangue do caboclo A beleza da canção É a fé do nosso povo Bandeira da canção Minha Viola Pagodeira Minha Viola Pagodeira Minha 8ª maravilha Minha Viola Pagodeira Minha 8ª maravilha Encostada no meu peito derrubo qualquer barreira Defendendo as raízes desta terra brasileira Legenda Adriana Zanotto